Bem, esse daqui é aquele vídeo tradicional que eu faço todo pós-jogo do Fluminense, né, e tal, quando acaba a rodada, entre aspas, essa rodada não acabou ainda, falando sobre os resultados dessa rodada, mas nesse daqui eu vou um pouco além. O Fluminense vai para o G6, tem chance ainda de ir para o G6, Gabriel mesmo perdendo o Atlético, e o G8 tá ameaçado, qual que é o clássico? Teve um resultado excepcional em relação ao G8 do Fluminense hoje, que aconteceu no domingo, na verdade, você está vendo isso na segunda. Então vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, e vamos sem mais delongas para a análise da rodada de número 36, né? Enfim, vamos analisar alguns resultadinhos só e depois vou te mostrar porque teve um resultado que foi excelente. Bem, Bahia e Grêmio, a única vantagem disso aqui é que o Bahia pode chegar já escapado contra a gente, então, enfim, só isso que tem de vantagem mesmo, porque pouco importa o jogo para a gente, tal qual São Paulo Esporte também, não interessa muito para a gente. Bragantino e América, eu já vou deixar claro aqui, o jogo aconteceu no sábado, resultado bom para o Fluminense, pensando em G6, no caso do Bragantino, porque deixou o Bragantino, que aconteceu no sábado esse jogo, na alça de mira do Fluminense, mesmo com um jogo a menos, o Fluminense poderia ter passado se tivesse vencido o Atlético Mineiro. E segurou o América Mineiro, você fala, Gabriel, mas o América é décimo, você vai ver que tem que ficar de olho sim no América Mineiro, vou explicar para você já já o porquê. Então foi bom o empate no final das contas, porque segurou duas peças que são importantes. Aí vem dois resultados, obviamente, ruins, o resultado da derrota para o Atlético Mineiro do Fluminense, apesar de ser um resultado que já era esperado, estava na conta, e se não estava na sua conta, sua conta está errada, porque era o Atlético líder do campeonato, enfim, já dei-se os números 200 vezes, mas nunca mais dá 18 jogos em casa, venceu 16. E aqui o outro resultado péssimo, que é a vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Por quê? O Fluminense se mantém sétimo aqui com 51 pontos, e a gente vai ver que pode terminar a rodada fora, mais atrás, só que o Corinthians chegou a 56. Num determinado momento do jogo, quando o Fluminense estava ganhando por 1x0, o Fluminense chegou a passar o Corinthians. Ele estava indo a 54, o Corinthians também, mas o Fluminense teria uma vitória a mais. Uma vantagem do Fluminense ter empatado pouco nesse campeonato. E aí agora abrindo 5 pontos para tirar em 2 jogos, já são 36 jogos dos dois, muito difícil, o Fluminense teria que ganhar as duas, o Corinthians empatar uma só. O Corinthians não está mais na nossa mira, o G4 chegou a parecer uma realidade, mas obviamente estamos fora, para mim, dessa briga do G4. E aí vem um resultado perfeito para mim, que deu muita segurança em relação a Libertadores, que foi Internacional 1, Santos 1, Nobera Rio. E se eu falar, Gabriel, não era melhor o Santos vencer? Só olha o Santos lá atrás aqui. O Santos está com o 11º com 46 pontos. Se o Santos ganha, eles iriam a 48, ou seja, eles estariam aqui na frente da América e do Internacional. Não tem por que colocar mais um na briga. Não tem por que colocar mais um na briga. Mas por que eu estou falando que esse daqui foi um resultado ótimo em relação a G8? Porque esse empate, e o Internacional ficando aqui em 9º com 48 pontos, faltando só 2 jogos, basicamente garante que o Fluminense não sai do G8 se ganhar a Chapecoense. Vocês vão ver a combinação que tem que acontecer para isso acontecer. Por quê? Porque o Internacional está 3 pontos atrás. Faltam 2 jogos, lembrando. Quantos pontos o Internacional pode fazer? 6. Eles iriam a 54. Se o Fluminense ganhar da Chapecoense, também vai a 54 com 15 vitórias. O Internacional teria ganhado 2, teria 14 vitórias. Não passa o Fluminense. O Inter só passa o Fluminense se o Fluminense não ganhar da Chape. Então, como o nosso cálculo aqui é com o Fluminense ganhando da Chapecoense, né? Estou esquecendo o jogo do Inter. Para G8 eu esqueço o jogo do Inter. O Internacional está fora. Bem, aí tem quem ainda disputa o G8 então com o Fluminense. É o Ceará, o América Mineiro, o Santos. Não, o Santos faltam 2 jogos. Eles só chegam a 52. O Fluminense faria 54. Então, o Santos também está fora. São Paulo chega? Não, faltam 3 jogos para o São Paulo. Ele chegaria a 54 com 13 vitórias. O Fluminense chegaria com 15. São Paulo também está fora da briga. E isso lembrando, tá? Fluminense ganhando a Chape na última rodada. E por último aqui o Cuiabá. Sim, o Cuiabá. Seria o único time dessa reta aqui final que ainda poderia tirar o Fluminense do G8. Porque ainda faltam 4 jogos para o Cuiabá e eu vou explicar já já. Então, só Ceará, América Mineiro e Cuiabá desses 3 times, 2, tem que passar o Fluminense. E eu vou falar agora, mostrar agora no simulador o cálculo maluco que precisa ter para isso acontecer. Vamos lá. Eu simulei aqui, deixei só os jogos em aberto. Botei o Fluminense perdendo para o Bahia, ganhando da Chapecoense, né? 54 pontos. E deixei os jogos de... Simulei todos os jogos com resultados aleatórios, resultados que pouco importavam a gente. E deixei em aberto apenas os jogos de Ceará, Cuiabá e... Quem é o outro time? Ceará, Cuiabá e América Mineiro. E olha a combinação que precisa acontecer, tá? O Bahia... Nossa, o Bahia veio para oitavo, né? Porque eu botei o Bahia ganhando tudo também, né? Vamos aqui. Vamos pular esse Ceará e Flamengo, tá? Para eu explicar a situação. E pular esse Cuiabá e Palmeiras. Aliás, vamos botar as vitórias logo, né? Cuiabá vence o Palmeiras, o Ceará vence o Flamengo. Isso nessa rodada. Aí a gente vem para a São Paulo Juventude aqui. Podia estar com a vitória do São Paulo aqui. Acabei esquecendo. Tanto faz, o São Paulo não chega mais na gente. Internacional e Atlético Goianiense. Também tanto faz, o Atlético Goianiense, o Inter também não chega mais na gente. Aí vem aqui, Ceará e América Mineiro. Depois eu volto nesse confronto. O Cuiabá vai e não satisfeito em ganhar o Palmeiras, lembrando, tá? O Cuiabá ganha o Fortaleza. Na última rodada, o Cuiabá vai em Santos e ganha o Santos também. O Bragantino Internacional também tanto faz o resultado para a gente. Mesmo se o Inter ganhar, ele ainda continua atrás da gente. Vai ficar com 54 e 14 vitórias. Então, América Mineira e São Paulo. O América vai e ganha o São Paulo também. E o Ceará não satisfeito de ganhar o Flamengo fora de casa, ganha o Palmeiras fora de casa também. Olha esse cenário aqui. O único cenário que tira o Fluminense da Libertadores é se o América ganhar o Ceará. Eles vão a 52 e aí tem mais um joguinho deles aqui que eu pulei. Cadê? América Mineiro, América Mineiro, América Mineiro. Tá faltando um jogo deles que tá mais... Ah, cá pra trás. Contra a Chape. Esse aqui eles provavelmente vão vencer, inclusive. Chegaria na última rodada... E... Atlético Paranaense e Cuiabá. Cuiabá também ganhando o jogo. Chegaria na última rodada, olha só. Olha o cálculo maluco. O Fluminense daqui tá em décimo, né? Só ganhou da Chape. Os três times podem passar o Fluminense. Mas precisam ganhar todos os jogos. Em alguns casos, como o caso do América Mineiro, envolve inclusive ganhar o confronto direto e ganhar da Chape. É óbvio, né? É o resultado padrão. Assim como Cuiabá ganhando o Atlético Paranaense fora de casa, depois a gente vai conversar mais sobre o Cuiabá. Mas vamos lá. O América Mineiro ganhando a Chape não é um absurdo. A gente vem pra rodada seguinte. O Ceará ganhando o Flamengo. É mais difícil, né? Mas enfim, pode acontecer. Agora a gente vem pra alguns absurdos. Por exemplo, o América Mineiro ganhar do Ceará fora de casa. Mais uma vitória inesperada do América Mineiro. E eles ganharem o São Paulo na última rodada. Eles teriam que ganhar tudo. Teriam que ganhar tudo. Assim como o Ceará também teria que ganhar tudo. Só perder pro América. Seria o único jogo que ele perderia pro América. E não satisfeito o Cuiabá. Que hoje é o 13º com 43 pontos. E o Cuiabá teria que ganhar. Emplacar na reta final. Isso pra gente sair mesmo ganhando da Chape, tá? Ganhar o Atlético Paranaense fora de casa. Ganhar o Palmeiras em casa. Depois ele ia emplacar outra vitória contra o Fortaleza em casa. E na última rodada ia ganhar o Santos fora de casa. Se ele der uma tropeçadinha. Vamos aqui só no... Cadê o Atlético Paranaense? Empatou aqui. O Fluminense está na Libertadores. Então assim, de todos esses jogos... Olha o que precisa acontecer. Ou o América Mineiro ganhar todas. E o Ceará também ganhar todas. Exceto quanto o América Mineiro. Ou seja, esses dois times ganharem todos os jogos que tem. O Fluminense está fora da Libertadores mesmo ganhando da Chape. Ou seja, é bem provável que na terça-feira, na verdade, a gente já veja. Porque também o Ceará... Se o Ceará tropeçar aqui contra o Flamengo... Cadê? O Ceará e o Flamengo for 1x0 para o Ceará. Mesmo com as vitórias... O Cuiabá esquece. O Cuiabá não vai rolar. Nem adianta. Mesmo com uma vitória aqui do América Mineiro contra o Ceará, etc. A gente passa o Ceará. Então, um tropeço do Ceará contra o Flamengo... O Fluminense está na Libertadores ganhando da Chapecoense. Foi isso que o empate do Inter com o Santos proporcionou. Porque o Inter não passa mais a gente sem a gente ganhar da Chape. Ficou confuso? Acho que não, né? O cálculo é simples. Se o Ceará perder ou empatar para o Flamengo na terça-feira, o Fluminense só depende de uma vitória simples contra a Chapecoense para estar na Libertadores. E o G6, Gabriel? O G6 é chato. O G6 é chato. Porque eu botei os resultados aqui também do G6. Aí o G6 envolve a gente ganhar do Bahia. E olha os cálculos aqui. O Fortaleza está perdendo um jogo na reta final. Está ganhando dois e perdendo um. Fica com 58 pontos. E o Bragantino. Lembra no Fortaleza faltam três jogos ainda, né? E o Bragantino, eu botei perdendo para o Internacional. Ganhando do Atlético Mineiro. Mas a gente pode até inverter esses resultados. Ele ganhando do Internacional e perdendo para o Atlético Mineiro. E botei nos jogos que ainda faltam para ele, né? Cadê? Bragantino, 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 Bragantino. Ah, esse aqui já foi. Porque ele não está na roda da passada. E botei o Bragantino ganhando do Juventude também. E ainda tem um jogo cá atrás do Bragantino. Ainda não? Está certo. Faltam esses jogos mesmo. Faltam três, isso. Então assim, eu botei o Bragantino ganhando duas e perdendo uma. Cálculo é simples para poder ser G6, tá? A gente tem dois jogos. Fortaleza e Bragantino tem três. A gente precisa que um deles não ganhe dois jogos. Porque um empatezinho, ó. Aquele perdeu, né? Um empatezinho do Bragantino na última rodada com o Inter. Ou então, um empatezinho do Fortaleza na última rodada com o Bahia. Tanto faz. O Fluminense passa. Ou seja, resumindo mais uma vez, tá? Para fechar o vídeo aqui, para você entender tudo. Você que chegou até o final, está meio assim. Entender tudo. G8. Cálculo é o seguinte. Se o Ceará, o América Mineiro e o... Esquece o Cuiabá, né? Se o Ceará e o América Mineiro tropeçarem uma vez, acabou. Obviamente, eu não estou incluindo o jogo entre um e outro. Mas se der Ceará no jogo contra o América Mineiro, também acabou. É só ganhar a Chape, que está na Libertadores. G6. G6. Se a gente ganhar os dois jogos, tem que bater o Bahia lá. Tem que bater o Bahia lá. Fortaleza e Red Bull, que jogam três vezes ainda. Os dois times têm que vencer pelo menos dois jogos. Só podem ter uma derrota. Enfim, a gente tem que ir para lá ganhar o Bahia. Se for lá e ganhar o Bahia, está garantido no G8. E, além disso, ainda pode buscar uma classificação para o G6 contra a Chape, já que o Fortaleza está em parafuso. E o Red Bull está meio aéreo no campeonato. Cálculo é esse. Como eu falei, a derrota para o Atlético Mineiro não é para abalar nossos cálculos. Estava dentro do cálculo. Está dentro do cálculo a meta de tentar o G6 e garantir o G8 sem o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas dava para ter ganhado se não fosse. Enfim, valeu. Até a próxima. Tamo junto.